E aí pessoal, olha a gente aqui de novo pra que, pra que e pra que provar doces da infância. Dessa vez a gente vai mostrar alguns doces bem diferentes que são de infância, mas são novos. Vocês vão entender no vídeo, né? A gente vai conversando. Algum você já reconheceu assim, só de olhar no prato. É, várias pegadinhas aqui. De hoje a gente resolveu arriscar. É, vamos ver o que vai acontecer. Quem assistiu o vídeo anterior, que vai estar aparecendo aqui, em algum lugar dessa tela, vai ver que a gente foi legal com a gente no outro vídeo. É, mas nesse não. Mas nesse não. Porque a gente quer entreter você. A gente detesta a zona de conforto, é tudo pelo entretenimento. É o desafio. Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês os doces. Eles são... Sabor milho verde, é o que tá escrito aqui. Doce de milho verde. Doce de milho verde, gente. Olha essa aventura. Vamos provar pra vocês. Esse aqui que não tem nome, é duo. Parece que é chocolate. É um fondant, isso aí é um fondant, né? Chocolate com morango. A gente acha que é morango. É o que a gente tá achando. Pode ser bicho de pé, tá? É, não tem sinalização nenhuma. Temos aqui... Doce do coração. Doce de... Só que em vez de ser de abóbora, é de batata doce. Batata doce. Esse aqui, ó. Esse classicão, classicão, fondant de doce de leite. Esse aí era maravilhoso antigamente. Será que continua bom? Será? Esse aqui, gente, olha a cor desse menino. Outra surpresa que a gente não conhece pra provar pra vocês. Esse aqui é de maracujá. Ele tem até um aqui, ó. A gente acha que é de maracujá. A gente espera que isso seja um caroço. Se isso aqui não for um bicho... É, é. É de maracujá. Vamos ver o que que é isso. Temos esse aqui, também... Ó, esse também é de abóbora com... Doce de batata doce. Só que esse aqui parece estar mais pra abóbora. Temos esse aqui, que... Esse, pra mim, é moderno demais. Esse aqui é muito geração Z, pra mim. É doce de infância. É, da infância do pessoal Z. O grande pé do moço. A gente tem também que ter prazer em alguma coisa, né? Mas, né, gente, isso aqui é maravilhoso demais. Esse aí é a certeza que a gente vai comer um doce bom, pelo menos. Esse aqui a gente trouxe pra salvar o dia. Vamos começar por ele, pesando 51 gramas, anêmico, né? A cor meio anêmica, meio coral de milho. Olha essa cor aqui, gente. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas é uma coisa meio radioativa. Não tem nada de anêmico, ele tem uma cor estranha, assim. Vamos quebrar, que é o doce de milho. E a gente nunca viu nada parecido, né? O cheiro é forte. É. Vamos provar pra ver como é que é. O cheiro dele é de milho, mas é um milho meio estranho. Coral de milho. Quem curte cural de milho? Não. Tem um cheiro de doce misturado com milho. Tem cheiro de canela também. Mas eu acho que ele... Não, eu senti nada de canela. Não, eu senti. Nada, nada, nada. Já viram esse doce? Porque isso aqui pra mim é muito... Eu tive que pegar porque eu nunca vi na vida. É muito estranho. Eu confesso que eu estou com medo. Não, eu acho que vai ser bom. Eu gosto de milho. Eu gosto de milho. Eu gosto de picolé, de milho verde, sorvete, milho verde. Mas tô com medo. Vamos comer. É como se você comesse um doce abóbora, aqueles tradicionais. Só que em vez de ser abóbora, é milho. Tem gosto de milho. É aquele gosto. Só que é melhor que o doce de abóbora pra mim. É mais gostoso que o doce de abóbora. comeria de novo? Não. Também não. Mas eu vou comer tudo. Mas é a mesma forma, né? Vou. Vou comer tudo porque eu não quero comer isso depois. Eu vou comer tudo porque eu não achei... Não achei péssimo. Nem ruim. Mas assim, pra mim, eu fico só com picolé de milho verde e sorvete. Diz nos comentários. Vocês já viram esse doce? A gente deixa nos comentários aí, por favor. Se vocês já viram esse tipo de doce. Mas vale a pena, assim. Se você curte milho... Não, vale a pena experimentar. Isso, experimentar. Pelo amor de Deus. Você não vai querer comer de novo, eu acho. Se quiser, é legal também. Eu gosto de milho. Gosto de comer milho na espiga. Gosto de sorvete de milho e picolé de milho. Mas esse doce eu não compraria de novo. Mas a experiência não foi essa. É ok. Vamos pro próximo. Esse aqui... É o que a gente acha que é fondant de chocolate e morango. Só pode ser, né? Goiaba aqui não vai ser, né? É, poderia ser goiaba. Nossa, o goiaba, o polvo é muito... Criativo. Demais. Aê! Agora eu vou cortar ele em três aí, gente. Vem, três. Três amiguinhos. Esse aqui é duro, hein? Qualidade. Já saiu da câmera, né? É, gente. Já viu a minha mão. Ele é firme. Vou mostrar aqui pra vocês. Três partes. Olha como é que ele é por dentro. Acho que ele não é branco. Eu acho que ele é napolitano, na verdade. Napolitano? Mas aqui fora não diz que é napolitano. É, do lado de fora não. É napolitano. É napolitano. Ah, então. Mas pelo cheiro por dentro, parece. Pela descoberta aqui. O que nós vamos fazer? Gente, é a modernização dos doces da infância. É o fondant de napolitano. Na infância de vocês tinha isso. Na minha não tinha de napolitano. Nunca vi isso, não vi? Nunca vi. Aqui tá ele, ó. Tem muito cheiro de morango, iogurte, me lembra. É no cito em barra. É, boa. Mãozinha e arrebenta. Caramba, por isso que ele tá aqui, gente. Lembra no cito em barra. É um mentira. É um gênio. Realmente. Eu vou partir mais uma vez aqui, viu? É. Engraçado, na faca, como vocês viram aí, o corte pareceu mais firme. Mas aqui na mão foi um pacinho de partir. É, vamos ver como é que ele é. Eu espero que seja bom. Vamos provar. Lembra também sorvete. Lembra sorvete napolitano. Sorvete vagão. É muito estranho. Tem realmente sabor napolitano. Tem. É o sabor que se espera napolitano. Mas a textura dele é no fondant normal. De leite. Aí eu achei bom. Eu achei... Achei ok. Ok. Eu achei que isso aqui ia ser muito ruim. É bom. É muito doce. Achei muito doce. Eu comprei achando que ia ser muito bom. Achando que ia ser bom? Ia ser bom. Eu achei que era ruim, pela... Por não saber se era morango ou se era goiaba. Se você gosta de napolitano, vai te agradar. Mas assim, acho que só vale a pena experimentar mesmo. Acho que eu vou comprar de novo. Ele é muito doce. Tipo, que arde um pouco a garganta. Ele é bem doce. Muito doce. É pra quem gosta de coisa doce. Mas é bom. A gente aconselha você a experimentar. Porque não vai ser uma experiência terrível. É. Vamos pro próximo pra ver como é que é. E agora chegamos nele, ó. No dono dos corações de pessoas que não somos nós. Porque a gente não gosta mesmo disso aqui. A gente jamais provaria isso aqui se não fosse pelo entretenimento, se não fosse pra fazer vídeo pra vocês. Eu não gostaria esse doce. Jamais. Então eu não vou nem falar muito dele. Eu vou provar logo. Fingir que nunca aconteceu. Vamos dizer sim. Só... Mas você que gosta de doce de abóbora, igual o meu amigo Alisson... Nesse caso, doce de batata doce. É, batata doce com abóbora. Eu não sei se ele gosta de doce de batata doce. Mas gosta muito de abóbora. Aí de repente você vai ter uma nova opção, ó. De uma coisa diferente. Pra você provar. Tem mais delongas, por favor. Por isso que agora você tem que dar like nesse vídeo. Você tá vendo o vídeo e dá like. Olha o que a gente tá provando, cara. Doce de batata doce com abóbora. A gente não merece seu like. Dá like, comenta. Vai lá, clica nos cards e vê os vídeos anteriores. Isso. Porque não é qualquer um que faz isso não, hein. Vamos lá. Doce de batata doce com abóbora. Eu vou até enfiar tudo na boca. Só é doce. Não tem muito gosto. Tem gosto de batata doce. Tem gosto de batata doce. Não vale a pena você experimentar. A menos que você goste muito de doce de batata doce. Aí, com certeza, né. Eu achei ele melhor do que o de abóbora. Sendo bem sincero. É, tem mais sabor. Esse tem mais sabor. De abóbora eu achei mais açúcar do que abóbora. Que me perdoe, meu amigo Alisson. Que ama doce de abóbora. Se ele é amigo, ele perdoa. Eu tenho que citar ele sempre. Porque é a única pessoa que eu conheço que gosta desse doce. Eu amo doce de abóbora também, gente. Que minha avó fazia. Que minha mãe faz. O que eu faço é que nós fazemos. Que a gente também faz receitas. É só você se ligar, entrar no canal, ver as outras coisas. E se você continuar aqui, curtindo, comentando. E olhar os vídeos, né. E olhar os outros vídeos do canal, você vai encontrar as receitas. Você vai descobrir que a gente faz receita. Que a gente pinta, que a gente desenha, ensina a desenhar. Faz tantas outras coisas aí. Você vai ficar... Prova outros alimentos. Prova muitas outras coisas. Faz muita coisa. Faz trilhão. Então, aqui o que não falta é conteúdo pra você. Mas voltando ao doce. E sem enrolação. Eu não comprei de novo. Eu não aconselharia experimentar. E vamos pro próximo. Só se você gosta de batata doce. Se você não gosta, não precisa experimentar. Eu tô gastando minha saúde aqui, né. Agora, aqui ó. Fondant de leite. Aqui ó, amarelinho. Não é o de doce de leite. Não é o de doce de leite. Por isso que ele é mais claro. Ele é de leite. Eu tava julgando ele. Porque como ele é claro, eu falei, eu não sei, não presta. Porque fondant de doce de leite tem que ser mais escuro. Mas ele é de leite. Olha, eu vou confessar que eu não comia quase esse doce na infância. Eu amava. Porque eu sou apaixonada pelo fondant de doce de leite ou de leite com amendoim. Fondant de doce de leite. Sim, eu chamo de doce de amendoim. Eu também chamo de doce de amendoim. Então, eu nunca, eu comi esse aqui uma vez. Aí, não gostei muito. Gosto de sabão. Na minha infância, esse aqui tinha gosto de sabão. Esse aí, eu nunca comi. Eu só comi o de doce de leite. Eu amava fondant de doce de leite. Esse aí eu nunca comi. Gremoso, eu acho. Nem um pouco gremoso. Eu acho que pega... Um corte de gremado. Ó, duro de cortar. Tá, vai, vai. Mas aquele de napolitano também era duro de cortar. Mostra por dentro aí. E na hora de partir com a mão, ele era tranquilo. Por dentro assim também. Por dentro é mais clarinho. Doce de leite. Vamos lá. Vamos ver como é que ele é. Vamos lá, gente. Ó. Vamos lá. Ele tem um cheirinho de chulé. E um cheirinho de leite condensado. E um cheirinho picolé de leite condensado. Que não é um leite condensado, de fato, né? É aquele sabor de picolé de leite condensado. Tem o cheiro do palito do picolé de leite condensado. É um chulézinho bem levo. Vamos ver, vamos ver. Aquilo que te dá um nojinho, não. Hum. 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 Textura estranha. Gente. O gosto é meio estranho. Eu falei que não gostava disso. Não tem nada a ver com o que ela falou. O que ela falou que tem gosto de sabor. É, não tem gosto de sabor, não. Mas tem gosto de coisa. O branco que ela falou é maravilhoso. Perto isso aqui, então. Gente. Nossa, muito ruim. Muito ruim. Gente. Ele tem gosto, sabe o quê? De óleo. É. Tem gosto de óleo. Óleo velho. Uma vergonha quem fez esse doce. Eu espero. Tinha tudo pra ser um doce muito bom. Mas não é. É. Ele não tinha. Ele sabe saber. Foi, 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 foi. Puf, caiu. Cara, não vale a pena. Não experimenta. Vamos. Passa longe. Não tem jeito de você gostar disso aqui. Eu respeito todo mundo que gosta de todo tipo de doce, mas isso aqui é um doce ruim. Não é igual o tipo de batata doce ou de abóbora. É jogar seu dinheiro fora. Que é questão de gosto. Isso aqui, independente do gosto, isso aqui vai estar ruim. Não é um bom doce. Então a gente tá ajudando você já, ó, a passar longe de algo que não vale a pena. Vamos pro próximo pra tirar esse gosto ruim da boca. Pondam de maracujá. Eu espero, né? Porque, bom, ele tem aí um negócio aqui que a gente, a gente quis acreditar que é um caroço de maracujá, né? Sim, a gente tem o pé. Deus é conosco. Porque senão... É um caroço de maracujá. O negócio fica pior, né? Então vamos ter... Tudo é como você olha pras coisas na vida, né? Tudo na vida é fé. A gente aqui sempre escolhe olhar da melhor forma possível. E você? Você já viu esse doce? Diz pra gente nos comentários. Já viu doce de maracujá? Fondam de maracujá? Porque esse doce aí, é tipo, você viu ele uma vez, você não esquece nunca mais, né? Olha essa cor. Só tem um carocinho. É, olha só, gente. Cadê o caroço? Mostra aí. Como é que ele é por dentro, ó. Olha o caroço aqui, ó. Ah, não. Tem mais de um carocinho. Tem mais de um. Diz pra gente se a sua região tem, se você já comeu, se você gosta. Fala aí nos comentários pra gente. Deixa o comentário aí pra gente. Ah, e diz também de onde você tá falando. É. A gente quer saber. A gente gosta. A gente gosta. Deixa o comentário aí pra gente. Fala também algum doce que você quer que a gente prove. Entendeu? Diz aí, porque a gente vai provar, entendeu? A gente vai atrás. A gente vai fazer, não é só de doce de infância assim, não. A gente vai fazer também de pirulito, de bala, de chiclete. Então, se tem alguma coisa que você quer que a gente prove, que marcou a sua infância, ou você quer passar uma pegadinha na gente, não tem problema não. Não tem problema não. Passa pra gente que a gente vai dizer pra você, né? Vai provar pra vocês e vai dizer seu nome. Fala, ó, isso aqui tá pulando. A gente vai pegar seu comentário pra botar aqui. Se você der uma sugestão bacana, a gente vai te citar e vai provar com certeza. Se não der também, vamos citar. Se não der também. Se não der também. Principalmente. É, verdade. Gente, eu sinto, eu cheiro, vem corante, sabe? Vamos lá. Ai, gente. Partiu. Tô com medo. Hum. Nossa. Hum. Sério? Não dá não. Que isso, gente? Eu gostei. Que isso? Não dá não. Eu gostei. É porque ele gosta de queijo. Eu realmente gostei, gente. Não tem nada a ver com maracujá. Eu vou dar uma segunda chance. Ele tem gosto de maracujá. Tem maracujá. Mas o maracujá também... É o fondant. Pra mim, ele tem um gosto de maracujá passado. Daquele branco, sabe? Fondant branco. Ficou o maracujá. Se você gosta do fondant branco, você vai gostar disso aqui. Se você não gosta do fondant branco, você não vai gostar disso aqui. Peguei o caroto. Entendeu? Mas eu gostei. Olha, você não precisa comer não. Deixa pra mim. Parabéns pra quem fez esse doce pra mim, né? No caso. Eles não gostaram. Foca nele. Foca nele. Mas eu achei a adaptação... Comparado com o que a gente comeu anteriormente, aquele fondant de leite... Aquele fondant de leite é horroroso. Isso aqui é nota 200, porque aquele fondant de leite é horroroso. Isso aqui não é não. O fato é que eles não gostaram. Eu gostei. Eu realmente gostei do doce. Achei que não é doce demais. Ele não é doce demais. Mas o outro era doce demais, esse não é. Entendeu? E tem gosto de maracujá e é um fondant. Eu gostei. No meu paladão, o maracujá ficou meio passado, sabe? Vai dar guerra aqui na hora de fazer o ranking, que a gente faz o ranking, tá, gente? O ranking hoje vai ser bom. O de hoje vai ser doido. Fica até o final, que vocês vão ver o ranking da gente dos doces, tá bom? O ranking é bicho louco aqui, hein? No final a gente faz o ranking, mas eu gostei. Chegou a hora dele. Já digo logo que não sou fã desse doce de abóbora, doce de batata doce, não sei. Desse tipo aqui, doce de abóbora caseiro, também demorei muito pra gostar. Vou gostar depois de velha. Eu sempre amei doce de abóbora caseiro, abóbora com coco. Mas esse aí eu detesto. Esse aqui não me apetece. Não me apetece. Esse aí eu detesto também. E com uma batata doce, de repente vai dar uma amenizada ou vai piorar muito mais a situação. Mas eu acho que vai acontecer. Esse aqui tá com muita cor de abóbora, né? Vamos lá, vamos sofrer mais uma vez. Com vocês que a gente não faz, né? Eu partilho aqui agora pra ver como que... Em prol do entretenimento. Como é que é a sua textura interior. Aí, ó. Esse aqui vai pro Alisson, ó. Que nunca provou desse aí também, ó. Isso. Alisson, você tá fazendo sucesso aqui no nosso canal. Toda vez que tiver coisa de abóbora, doce de abóbora no canal, eu vou falar dele porque é a única pessoa que eu conheço que eu gosto. Esse brilho aqui pra mim é golpe, hein? É, até que não é feio por dentro não, mas dificilmente vai ser bom. Vamos lá. Ó, não vai nem falar muito não, porque... É eu. Já comi muito doce, preciso de coragem. Hum. 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 Cara. É o doce de abóbora. Se você não provou, nunca provou, não recomendo. Mas é isso. Vamos pro próximo aí, que não tem muito o que falar. Vamos embora, porque cada um não. Agora, graças a Deus. Os humilhados sendo exaltados. Eu deixei pro final, obviamente, o que provavelmente vai ficar em primeiro lugar. Acho que não tem nem dúvida, né? Que é o nosso querido. Esse doce pra mim é muito moderno. Eu acho que em outros lugares, esse doce já existe há muito tempo. Aqui chegou há pouco tempo, realmente. Mas ele não faz parte da minha infância. Não fez parte da minha infância. Mas ele é muito bom, né? É leite no doce. Leite é suco e amendoim. Ele tem cara de doce antigo, então ele é um doce antigo. É. Exatamente. Não tem, não tem o que... Olha isso, que beleza. Olha isso, gente. Olha essa cremosidade. Não dá nem pra mostrar direito. Sem erro, não tem erro. Vamos comer, vamos provar. Agora que o bicho tá desmanchando. Ó, gente. Então vamos lá, vamos fechar com chave de ouro. Se você nunca provou pé de moça, você tá perdendo muito. Pode estar tudo ruim aqui que o doce vai ser bom ainda. Combinações, né? A gente já pegou, já comeu muito pé de moça que não tava parecido com esse aqui não. Não, mas eu comi melhores que esse também. É, eu comi melhores. Tá bom. Se você nunca provou, prova. Vai viciar. É muito bom. Muito bom. Bom mesmo. Não tem muito o que dizer. Provem todas as marcas que vocês conseguirem, porque dificilmente, até quando for ruim, geralmente vai ser bom. É aquilo. Até quando é ruim é bom. Então é isso, gente. Agora já provamos tudo. Vamos pra ele. Vamos fazer o ranking, né? E vamos dizer pra vocês qual que a gente achou que ganhou, qual que é o pior, ranking do pior para o melhor. Então vamos lá agora. Agora, sétimo lugar, a gente tem o que? A gente tem o fondant de leite. Nossa. Horroroso. Assim, não é questão de gosto. Ele realmente estava ruim. O doce estava ruim. A textura era estranhíssima. O pessoal aqui ainda tava querendo colocar o outro junto com ele no lugar. Mas não dá, porque é unanimidade. Vou entregar. Foi unanimidade, entendeu? Eu e o irmãozinho, a gente queria colocar ali o de maracujá junto. Mas o de maracujá eu gostei. Eles não gostaram do doce, entendeu? Então, o que acontece? Ficou em sétimo. Corre desse fondant de leite. Ele nem devia estar aqui. Na verdade, ele tinha que ter saído da lista. Porque ele estava ruim, realmente. Não dá nem pra ter avaliado. Em sexto. Em sexto ficou o doce... Se não gosta desse doce. Se não gosta, não tem como, entendeu? É um doce... Se agrada o seu paladar. Exato. Não agrada o mesmo. Se você gosta, vai ser o melhor... Eu imagino que seja assim, né? Quem gosta de um doce desse, se gosta, é o melhor doce da vida. Se não gosta, não tem como. Eu já vi muita gente comendo esses doces. Esse doce com muito gosto. Então... Esse é o sexto e o quinto lugar. E aí o quinto é o doce de batata doce. Que predomina batata doce. Mas tem abóbora. Exato. Que é a mesma coisa. Mesma lógica. Um pouco menos... É pior, né? Menos piora um pouquinho. Assim, a diferença é... É. 0,1. Ele é menos doce, ele é um pouquinho mais equilibrado, mas não dá, não passa, né? Não quero mais. E não tem muito o que dizer sobre ele. Em quarto lugar... É quarto? Quarto. Em quarto lugar... Ficou ele. Ficou ele, que pra mim era pra ter ficado em terceiro, né? Pra mim era pra ter ficado em terceiro. Não, mesmo. Mas ficou em quarto, que é o Fondant de Maracujá. Lutei por ele, mas fui vencido, ficou em quarto lugar. Consegui levar ele até a quarta posição. Mãozinho, queria botar ele em último. Eu também. Queria botar um doce estragado na frente dele, não tem como. Um doce bem... Vamos pro próximo. O próximo é... O doce de milho. Olha só que loucura. Doce de milho! Verde, né? Doce de milho verde, se eu não me engano. V e doze. É milho verde, eu tô vendo. Ficou em terceiro lugar. Ele é diferente. Ele... Ele parece o doce de abóbora. Engraçado, né? Isso. Só que ele tem gosto de milho verde. É mesmo o processo, né? Só que ele tem gosto de milho verde. Feito da mesma maneira. E assim... É... Pra mim, ele tinha que ter ficado atrás do de Maracujá, mas fui vencido. Mas assim... Ele é bom, assim. É muito melhor que os outros. Ele é ok. Mas não comprar ele de novo. Olha só que loucura. É... Como eu já falei no vídeo, eu gosto de sorvete de milho verde. Eu gosto de picolé de milho verde. Mas isso de milho verde... Eu gosto de curau. É, eu também. Eu gosto. Eu gosto de palmônia. Eu gosto de... Cozido. Canjica. Gosto de um monte de coisa de milho. É bom, muito bom. Mas... Mas esse doce, não quero ele de novo, não. E agora, vamos pro nosso segundo lugar, né? Já entramos no top 3. Vamos pro segundo lugar. Conseguiu ver. Que é o quê? Fondando Napolitano. Que... Assim... A gente achou que era só chocolate e morango. E descobrimos Napolitano. Eu não gostei muito dele, sendo bem sincero. Mas eu entendo dele estar no segundo lugar, porque comparado aos outros, ele é um sabor que agrada mais, né? No geral. Lembra um sorvete. Talvez eu até comeria de novo esse... Esse... Fondando Napolitano. E como o Mounzinha falou também, ele é um cita mais sólido, assim. Né? Mais durinho. Ele só é muito doce. Achei ele muito doce. Mas é o quê? É o quê? E indo pro primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. Primeiríssimo. Né? Que não tinha como ser diferente, né? É... Que mesmo sendo ruim. É bom, exato. É melhor que todos os outros. Melhor que você pegou um ruim. O caso desse que a gente pegou é ok. É ok. É muito bom. Né? É um ok pra menos pra mim, porque o doce de leite dele não tem muito gosto. Isso. Entendeu? É. Marcante, no caso. Que é o pé de moça. Ficou em primeiro lugar. É o nosso campeão. É muito gostoso. Né? Assim... A gente contou pra salvar o... É. Contando porque se tudo tivesse muito ruim, no final, a gente ia provar uma coisa boa. A gente ia ver uma coisa. O campeão foi o pé de moça e o pior foi o quê? O fondant de leite. E na próxima, né? Vocês vão ver as coisas que nós vamos trazer. Vamos procurar mais coisas diferentes. Vamos procurar coisas que vocês só vão ver aqui. E valeu por acompanhar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Deixa o like também, tá? E veja os outros vídeos que apareceram no card. Vamos ver mais das coisas que a gente faz. Tem muito conteúdo bacana no canal. Vocês nem imaginam. Tem muito conteúdo diferente. A gente faz de tudo. Não é só provar doce, não, tá? Até a próxima. Falou. Valeu.